Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe hoje em Brasília os presidentes Hugo Chaves da Venezuela, Cristina Kirchner da Argentina e José Mujica do Uruguai para a cúpula extraordinária do Mercosul. A repórter Carolina Monteiro está no Palácio do Planalto e tem as informações. Bom dia, Carolina. Bom dia, Malu. O encontro de cúpula do Mercado Comum do Sul, Mercosul, vai oficializar a entrada da Venezuela no bloco econômico seis anos depois que foi aprovada a adesão. O Mercosul foi criado em 1991 com o objetivo de fortalecer a integração regional e também de promover parcerias. A entrada da Venezuela no bloco é considerada importante porque agora o Mercosul passa a ter uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Até hoje, o bloco era formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, sendo que o Paraguai está suspenso até abril do próximo ano. Essa decisão da suspensão foi tomada em junho, depois que o presidente Fernando Lugo foi destituído. Essa ação foi considerada antidemocrática, daí a suspensão. Também participam como membros associados no Mercosul o Chile, o Equador, a Colômbia, o Peru e a Bolívia. O bloco também conta com países observadores, nesse caso o México e a Nova Zelândia. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, comemorou a entrada do país no Mercosul. Ele jantou ontem com a presidenta Dilma Rousseff e depois conversou com a imprensa. De uma grande importância política, te repito, tanto política como econômica e, mais além, social. O desenvolvimento social de nossos povos, para acabar com a pobreza, com a miséria, com a exclusão, para acabar com as dictaduras, os golpes de Estado e consolidar em Sudamérica uma grande zona de paz, uma grande zona de desenvolvimento, uma grande zona independente. E nós voltamos daqui a pouco com outras informações ao vivo sobre a cúpula extraordinária do Mercosul. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.